Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Desde já agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos. Damos início ao evento de implantação do Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, Nuri RJ, que fará parte da Frente Parlamentar pela Humanização e Atenção dos Atendimentos nos Serviços Públicos em Geraldo Alerj. Convido para compor à mesa a professora Ana Paula Guiar. Convido para compor à mesa o deputado estadual João Luiz, coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas. O senhor Pedro Leão Bispo, secretário-geral do Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro. Agradeço a presença dos representantes de alguns países. Senhor Hector Valles, consul-geral do México, no Rio de Janeiro. Senhor Pietrino Cadone, adido econômico do Consulado da Itália. Senhora Kana Rasigawa, vice-consul do Japão, no Rio de Janeiro. Senhor Angel Vázquez Díaz de Tuesta, consul-geral da Espanha, no Rio de Janeiro. Senhor Matheus de Sá Miranda Neto, consul-geral da Angola, no Rio de Janeiro. E também a presença dos nossos convidados. A senhora Maria das Graças, psicóloga da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Desembargador Najib Slaib Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professora Mônica da Costa Pereira Lavelli Rebron, diretora de cooperação internacional da UERJ. A doutora Tuane Vargas, representando o Direito Internacional da OAB. Doutora Maria Fernandes Cunha, secretária-geral da Comissão de Direito Internacional da OAB, Rio de Janeiro. O professor Anderson Freire, diretor-geral da Universidade Salgado de Oliveira, de Niterói. Passo a palavra ao deputado Daniel Librelon. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação, alegria, que recebo vocês nesta casa, a Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós que estamos, no nosso segundo mandato, e a frente, como coordenador da Frente Parlamentar de Humanização, temos hoje a oportunidade de fazer a implementação do núcleo internacional RJ. Eu que me sinto honrado pelos consulsos aqui presentes, pelos representantes de alguns consulados que foram aqui mencionados, convidados, pessoas que, de sumo interesse nesse tema, vêm hoje participar dessa implementação, que é um grande avanço, não só para a Casa Legislativa, mas também para o nosso Estado. Eu quero, desde já, agradecer o nosso presidente Rodrigo Bacelá, que é o nosso presidente desta casa, que permitiu a implementação desse núcleo, fazendo com que possamos trazer experiências para a Casa Legislativa, trazer experiências para o nosso Estado e também levar as experiências para os países parceiros do nosso país. Quero aqui, já convidar de antemão, o membro desse núcleo que será implementado no dia de hoje, e meu parceiro desta casa, deputado Alan Lopes, gostaria que estivesse aqui ao nosso lado. Eu não vou estender muito na minha fala, pois a nossa implementação é apenas o princípio de um grande trabalho que está sendo dando início hoje aqui na Assembleia Legislativa. Então, teremos várias audiências públicas, várias reuniões, encontros. Agradeço aqui ao ERG, que nos recebeu antes até mesmo dessa implementação, quando nós lá visitamos e explanamos a importância dessa parceria, até porque esse núcleo começou lá no Estado do Amazonas, através aqui do deputado João Luiz, e ele vai fazer a sua explanação, o que levou a ele fazer esse núcleo e também nos impulsionou a realizar também a criação desse núcleo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que eu estou como membro desse núcleo lá no Amazonas, que é o Nuriã, e eu vi a importância que ele tem para o Estado do Amazonas, e eu quero também que o Rio de Janeiro venha a ter essa importância nesses acordos, nesses viés de investimento, para que venhamos atender a população fluminense num todo. Fiz aqui um texto breve, para que não viesse a faltar com as minhas ideias, os meus ideais, os meus pensamentos, diante da realização e da execução desse núcleo a ser implementado no dia de hoje. O núcleo de relações institucionais do Rio de Janeiro, o NuriRJ, é um projeto inovador, promissor, que tem o objetivo de fortalecer vínculos do nosso Estado com o mundo, trazendo grandes contribuições para o desenvolvimento global. A ideia da implementação desse projeto no Estado do Rio de Janeiro surge a partir da nossa participação como membro do Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas, coordenado pelo deputado estadual João Luiz. Ao aderir ao NuriRJ, firmei o meu compromisso de colaborar ativamente com suas iniciativas e ações, buscando promover o desenvolvimento econômico-social do Estado do Amazonas e do Rio de Janeiro, fortalecendo bilateralmente a positividade e também internacional. Diante de toda a importância que este núcleo trata para o desenvolvimento dos Estados, resolvemos implementá-lo aqui no Estado do Rio de Janeiro, como parte da nossa Frente Parlamentar de Humanização e Atenção dos Atendimentos dos Serviços Públicos em geral. O nosso núcleo será um espaço de diálogo aberto e construtivo entre os setores diversos, tais como o governo, o setor privado, a sociedade civil e representantes de outros Estados e países. Dentre os objetivos, destaco o incentivo e a cooperação econômica entre o Rio de Janeiro e outros países, gerando novas oportunidades de negócios e investimentos. O incentivo ao intercâmbio cultural, construído pontes entre diferentes culturas e povos, fortalecendo os laços internacionais, posicionando o nosso Estado como um importante ator no cenário internacional, análise de debate de temas globais. Atuaremos em diversas áreas, como política, institucional, econômica e cultural, buscando desenvolvimento sustentável, a paz, os direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a redução da pobreza e a segurança alimentar e nutricional. Considerando todos os motivos expostos, com o apoio de todos que farão parte do Núcleo de Relação Internacional do Rio de Janeiro, o NUR-IRJ, para podermos avançar e colocar o nosso Estado, do Rio de Janeiro, em posição de destaque no nosso panorama internacional. Agradeço a vinda de todos e a participação de todos, sempre serão bem-vindas a esse núcleo. Desde já, agradeço mais uma vez pela oportunidade de montar um núcleo representativo à população fluminense através da Assembleia Legislativa. Obrigado. Aqui ao meu lado, chega o deputado Rodrigo Amorim, nosso presidente da CCJ, companheiro desde o nosso primeiro mandato, segundo mandato, nos dirigimos para esta casa, e também é membro, se tornará membro desse núcleo que será implementado no dia de hoje. Passo a palavra ao deputado João Luiz, que é o coordenador do NUR-IRJ, que é o núcleo internacional do Estado do Amazonas. Bom dia. Gosto muito de falar aqui da tribuna, deputado Daniel Número. Quero saudar o deputado Rodrigo Amorim, os demais deputados, e também saudar o desembargador, Najib, quero saudar todos os consuls, quero saudar todos os presentes, quero saudar o deputado Alan Lopes, e a todas as autoridades aqui presentes, e nominadas pelo nosso presidente da sessão, deputado Daniel Libreirão. É com muita alegria que nós estamos aqui, no Rio de Janeiro, uma cidade tão importante para o nosso país, é uma cidade que é um divisor de águas, é uma cidade que pulsa a força de todos os entes, e é muito importante o núcleo aqui hoje que será instalado. Quero aqui cumprimentar o nosso co-irmão amigo, da cidade de Manaus, o vereador João Carlos, que também coordena uma frente parlamentar, um núcleo internacional na Câmara Municipal de Manaus, onde tem feito também essas articulações em benefício da cidade de Manaus, e o desenvolvimento econômico, social do povo manauara. Parabéns pelo brilhante trabalho, o vereador João Carlos, que está aqui, que faz esse trabalho brilhante na cidade de Manaus. Mas quero falar um pouco, rápido, deputado Daniel Libreirão, sobre o núcleo Núriã. O Núriã, em diálogos, como todos sabem, que nós temos no Amazonas, a Zona Franca de Manaus, onde congrega indústrias e indústrias essas de muitos países. E, recentemente, chegou a nossa Zona Franca de Manaus as indústrias chinesas. E aí começou um relacionamento. E esse relacionamento eu devo muito ao doutor Thomas Lau, que daqui a pouco ele vai também fazer uma explanação. ele que, visitando e sendo entusiasta do desenvolvimento, ele, lá atrás, nos propôs, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, criar um núcleo de relações internacionais para dar dinamismo nessa paradiplomacia, para dar dinamismo a esse relacionamento e fazer com que os países ficassem mais próximos da cidade de Manaus e os benefícios em vários segmentos, educacional, social, econômico, pudesse ser bem mais rápido. E um dos objetivos foi desenvolver a forma econômica, social, sustentável dos povos tradicionais do Amazonas, fortalecer a relação bilateral entre Amazônia e os mercados asiáticos, fomentar ações educacionais científicas e fortalecer o empreendedorismo e iniciativas tecnológicas inovadoras. E, com o resultado desse núcleo, um núcleo bem novo, um núcleo bem jovem, e eu quero parabenizar o coordenador que nos ajuda nesse núcleo, que é o professor mestre Neibe Araújo, que também é um professor de relações internacionais, que também milita muito nessa área e nos ajuda nesse núcleo. Nós tivemos várias entregas. Tivemos a já assinatura da Carta de Intenções para a Cooperação Internacional entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade Chinesa de Zibes. O doutor Thomas vai falar um pouco melhor sobre isso. Assinamos esse termo em Brasília. Assinamos a Carta de Intenção de Cooperação Internacional entre a Frente Parlamentar Brasil-Amazonas-China, da Assembleia Legislativa do Amazonas, e a Universidade de Zibes chinesa, que já tem resultados no Amazonas. A integração do núcleo junto ao governo do Estado do Amazonas, com reunião de alinhamento dos integrantes do núcleo, junto ao governador do Estado, o governador Wilson Lima, onde nós agradecemos o governador do Estado do Amazonas, porque entendeu a importância desse núcleo e colocou o próprio governo para poder também estar dentro desse núcleo, colocando secretarias, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciências e Tecnologia, a Secretaria de Meio Ambiente, que é um tema muito debatido, e também é a Secretaria de Produção Rural, que nós também temos como cooperador desse núcleo. O acordo de cooperação com o governo de Portugal, por meio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, nós estivemos na região centro de Portugal e assinamos na região centro, em Coimbra, vários termos de cooperação, em parcerias com todas as universidades portuguesas da região centro, e isso nós já estamos colhendo o resultado dessa parceria. Inclusive, eu já deixo o convite para 2025, nós estaremos realizando uma conferência internacional sobre agricultura familiar, onde reitores, a sociedade acadêmica portuguesa e de mais quatro países estarão no Amazonas, numa conferência internacional, para que possamos debater o que está sendo debatido no mundo todo, sobre o meio ambiente, sobre a agricultura familiar, sobre a sustentabilidade, sustentar a floresta de pé, porém, não esquecer dos seus moradores que lá estão. Tivemos diálogo com os consul por meio da reunião da Câmara Municipal de Manaus, coordenado pelo vereador João Carlos, que lá reunimos vários consuls de vários países para debater vários temas, e temas esses importantes que já estão tendo resultado lá no Estado. Participamos da 27ª reunião do Núcleo de Desenvolvimento da Integração da Faixa de Fronteira no Amazonas, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e também a assinatura de termos de adesão das secretárias do Governo do Estado, como eu já citei. Assinatura de acordo de cooperação com o Nesp, o Instituto Confúcio, a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Ibraxina para o Ensino do Mandarim em Manaus. Através dessa assinatura de acordo, deputado Daniel Liberon, e também com essa atuação pujante do Dr. Thomas, que daqui a pouco ele vai entrar por vídeo, ele está coordenando essa força-tarefa para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Ele gostaria muito de estar aqui, mas como ele está coordenando pelo Instituto Ibraxina, a qual ele é o presidente, coordenando os envios junto à Força Aérea Nacional para o Rio Grande do Sul, e por esse motivo ele não está aqui presente, mas ele gostaria de entrar virtualmente para poder saudar a todos também. E essa cooperação, deputado Daniel Liberon, coordenada pelo Dr. Thomas, hoje nós temos, no estado do Amazonas, duas professoras que vieram da China e estão ensinando mandarin na Universidade Federal do estado do Amazonas. Isso devido porque nós precisamos preparar as pessoas para poder o mercado de trabalho. e como está em crescente as indústrias que lá estão se estabelecendo as plantas para poder lá, a indústria das baterias de carros elétricos, todas serão fabricadas lá na Zona Franca de Manaus, nós precisamos de trabalhadores falando em mandarim. E por isso, essa cooperação deu condições de essas duas professores estarem em Manaus hoje, no Amazonas, ensinando mandarim e fazendo com que as pessoas que lá moram também venham ter acesso a essas empresas que precisam desses trabalhadores. Então, já é um resultado de uma cooperação, fora que o núcleo foi contemplado com duas vagas, não é isso, Leib? Duas vagas para dois amazonenses poder fazer o mestrado na melhor universidade chinesa. Isso tudo capitaneado e bancado pelo governo chinês. Então, é resultado do núcleo, deputado Daniel Berron, que abrimos um edital no Amazonas e dois amazonenses em breve estarão indo à China para poder fazer um mestrado gratuito, totalmente com custo do governo chinês. Então, isso é um benefício para o povo e eu tenho a certeza que com a criação do núcleo aqui, também o Rio de Janeiro ganha muito com a coordenação do senhor e dos deputados e de todas as autoridades que irão participar desse núcleo. Nós tivemos a reunião com a Embraxina para tratar da aproximação do Amazonas com o mercado asiático, fomos recebidos pelo superintendente da Zona Franca de Manaus, o superintendente Bosco Saraiva, para poder estreitar e também dar dinamismo nesse relacionamento. O núcleo tem a intenção de dar dinamismo e firmamos também parcerias institucionais com a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, a OEA, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação, Escritório de Representação do Estado do Amazonas em São Paulo, Faculdade La Salle e a Frente em Relações Exteriores da Câmara Municipal de Manaus que tem como presidente o vereador João Carlos. Formalizamos parcerias institucionais com institutos sociocultural Ibra China, Consulado do Japão em Manaus, que nós temos também essa parceria com o Consulado do Japão em Manaus, um ótimo relacionamento com todos os consulados, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Educação, Qualidade do Ensino do Amazonas, Secretaria de Estado de Esporto e Lazer e também Universidade Estadual Paulista, Unesp e o Instituto Confúcio. Então, são várias parcerias que pelo núcleo nós estamos realizando e no pouco tempo que ele está em funcionamento lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, graças a Deus nós tivemos muitos avanços e por isso que nós tínhamos convidado o deputado Daniel Libreiron para fazer parte desse núcleo porque lá faz parte o doutor Thomas é o vice-presidente do núcleo lá do Amazonas, nós temos também o doutor Sostenes que é um bom articulador em Brasília, nós temos o vereador João Carlos, nós temos quatro deputados estaduais, nós temos faculdades públicas e privadas que fazem parte desse arco de cooperação e eu tenho a certeza deputado Daniel Libreiron que aqui no Rio de Janeiro não será diferente. Nós trouxemos para dentro do núcleo lá o Instituto de Turismo do Estado do Amazonas e também a nossa pujância lá sobre o meio ambiente que tanto se debate no mundo inteiro, nós teremos a COP30, nós estamos solicitando o assento, o núcleo de relações internacionais do Amazonas, estamos solicitando o assento na COP30 que vai acontecer em Belém do Pará, nós estamos solicitando assentos para debater esse tema de forma muito transversais e um tema muito importante, porque nós moramos dentro da Amazônia, nós conhecemos Amazônia de ponta a ponta, nós conhecemos a situação da Amazônia, muitos discursos são dados televisivos que nada do que falam acontece, nada do que falam acontece e nós estamos lá. É como eu falava recente, junto com o vereador João Carlos e o deputado Daniel Libreiron, participávamos em um Boston, dias atrás, de uma conferência também internacional e o ex-secretário do ex-presidente que tocava esse tema do meio ambiente, estava falando sobre a pressão que o Brasil e a Amazônia irão receber e eu contestei ele dizendo não vamos aceitar a pressão externa, porque nós queremos dialogar, nós queremos dialogar, precisamos manter a floresta de pé, mas precisamos salvar os caboclos que vivem no pé das árvores, precisamos manter o equilíbrio ambiental, que a gente vê como o clima está, precisamos equilibrar porque o desequilíbrio está grande, mas precisamos também ver as pessoas, precisamos cuidar das pessoas, precisamos cuidar do ribeirinho, precisamos cuidar dos povos originários, que são os povos indígenas, precisamos cuidar das pessoas que muitas das vezes estão com o estômago vazio, sem uma comida para sequer comer, e precisamos cuidar dessas pessoas. E o Núria, juntamente com o senhor, deputado Daniel Libreirão, podemos muito agora reunir, fazer uma mesa, um tema, já ir discutindo esse tema, os consul serão importantes, as autoridades serão importantes nesse tema, para que possamos dar equilíbrio a esse tema e preservar o mundo. A maior floresta em pé do mundo está, grande parte dela, dentro do Amazonas. O Amazonas, Amazônia que comporta nove estados brasileiros e outros países que faz Amazônia legal. Nós precisamos debater esse tema para que possamos fazer com que o equilíbrio esteja, para não acontecer esse desequilíbrio que a gente está vendo hoje e prejudicando as pessoas. E por isso que esse núcleo é de suma importante para debater a economia, a sustentabilidade. nós levamos três representantes europeus lá dentro da Amazônia, um foi da Inglaterra, outro foi de Portugal e outro foi da Nova Zelândia e pudemos mostrar o que é sustentabilidade e manter o nosso povo com a comida, com a barriga cheia. Uma coisa maravilhosa que eles seriam encantados. Eu tenho a certeza que o núcleo aqui do Rio de Janeiro, deputado Elie Brano, vai contribuir muito com o Brasil. Os deputados do Rio de Janeiro e todo esse núcleo vai contribuir muito ao ERG, que é importantíssima e eu quero agradecer por ter nos recebido quando nós estivemos lá e eu tenho a certeza absoluta que juntos vamos construir não só um Rio de Janeiro melhor, não só um Amazonas melhor, não só um Brasil melhor, mas vamos conseguir construir um mundo melhor. e é esse mundo melhor e equilibrado que nós estamos buscando dia após dia e nós estamos lá para poder fazer isso acontecer. Conta com esse, como nós falamos no Amazonas, conta com esse caboclo aqui, que esse caboclo aqui, juntamente com o vereador João Carlos, sabemos botar o pé, a bota dentro do pé, o pé dentro da lama e percorrer de ponta a ponta todo o estado do Amazonas. Eu ia visitando uma comunidade indígena e o barco feito pelo casco de uma determinada madeira começou a entrar água dentro da canoa, deputado Ano Liberão, e eu comecei a tirar a água da canoa. E os indígenas falaram, olha, ele sabe tirar a água da canoa. Eu falei, se eu não tirar, a gente afunda. não tem escolha. Ou eu tiro a água ou vai todo mundo para o fundo. É melhor tirar a água, aprender rápido. Então, a gente aprende desembargador. É na prática. Muito obrigado a todos que possamos juntos formar um país melhor, um mundo melhor para que possamos viver. Muito obrigado. Obrigado. Chama o deputado Daniel Librelon para o ato de implantação do núcleo e assinatura da ata. Eu só queria fazer aqui um chamamento do nosso parceiro, nosso grande interlocutor da China, braço direito do Nurião, e também já faço o convite para ser também um braço direito aqui do Nuri RJ. Então, a palavra estava com a vossa excelência. Ficou à vontade. Bom dia. Obrigado, deputado Daniel. Quero cumprimentar a todos do Rio de Janeiro, o deputado Alan, o deputado Rodrigo. Um abraço especial para o deputado João Luiz, que acompanha aqui toda a fala dele, ao vereador João Carlos, de Manaus, às autoridades internacionais, do Consulso Geral do México, Héctor Valês, também adívio econômico do Consulado da Itália, senhor Pietrine Cadone, também do Japão, senhora Kana Hassegawa, vice-consulso do Japão no Rio de Janeiro, senhor André Vázquez, consulso da Espanha, senhor Matheus de Sá Miranda, consulso geral da Angola, bem como também autoridades acadêmicas, professora Ana Paula, Pedro, secretário-geral das relações, desse núcleo, doutor Robson, procurador-geral, desembargador Najib também e de mais autoridades. Para mim é uma alegria, deputado Daniel, fazer parte desse núcleo. Ontem mesmo, voltei de Brasília, conversei com o embaixador da China, estamos organizando já os 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, que será comemorado em diversos estados do Brasil e teremos também agora em junho, no mês de junho, organizamos a viagem junto com o vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, para a primeira reunião deste ano do COSBAN, que é o alto nível de consertação entre o Brasil e a China, junto com um grupo de empresários via APEX. Então, este ano, a gente vai ter, além desses grandes eventos dos 50 anos, teremos também no Rio de Janeiro, especificamente, a reunião do G20 e muito que provavelmente uma das discussões importantes será desse aprimoramento das relações Brasil e com o mundo global. E eu queria enfatizar também, deputado Daniel, que a nossa relação com Manaus, com Amazonas, também teve a época da ajuda humanitária com a FAB, na época dos oxigênios para Manaus. e a partir daí, esse case de sucesso que ocorreu em Manaus virou um case de estudo da FAB, da Força Aérea Brasileira. E recentemente, a semana passada, o brigadeiro Macedo me ligou para a gente fazer uma mesma operação com a ajuda de empresas brasileiras, empresas chinesas, todas as empresas aqui de São Paulo nesse movimento para essa ajuda humanitária agora para o estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui eu quero agradecer a Força Aérea Brasileira novamente por essa operação de ajuda humanitária e também todas as empresas que estão nos apoiando junto com o nosso Instituto Sociocultural Brasil-China e a gente fica muito feliz, muito alegre e à disposição também desse núcleo de relações internacionais da Assembleia do Rio de Janeiro. Então, aqui eu fico muito feliz e eu quero colocar o nosso Instituto à disposição desse núcleo superimportante na cidade do Rio de Janeiro. Agradeço a participação, Thomas Amigo, e pode ter certeza que esta casa será sua casa diante desse grande núcleo que nós estamos implantando no dia de hoje. Obrigado. Obrigado. Dando continuidade, vamos ao ato de implantação do núcleo e assinatura da ata. na formação do núcleo de relações internacionais do Rio de Janeiro, nominado como Nuri RJ, coordenador-geral, deputado estadual Daniel Librelon, vice-coordenadora Ana Paula Aguiar, deputados, membros desse núcleo, deputado Alan Lopes, deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipe Poubel, secretário-geral do núcleo, doutor Pedro Leão Bispo. A posse da diretoria foi realizada com assinatura do termo de posse pelos membros empoçados, seguida de um discurso de agradecimento e compromisso com os ideais do Nuri RJ. Após a posse da diretoria, houve a declaração oficial da implementação do Nuri RJ com a apresentação do estatuto e do regimento interno, além da posse dos membros parceiros, o deputado João Luiz Almeida da Silva, coordenador do núcleo de relações internacional do Amazonas e Neibe Araújo, secretário-geral do núcleo de relações internacionais do Amazonas. Os participantes poderão fazer perguntas e contribuições para o desenvolvimento do Nuri RJ. Por fim, a solenidade foi encerrada com os presentes que puderam interagir e troca de ideias para fortalecer as relações internacionais e a integração entre outros países. Obrigado. Obrigado. deputado Rodrigo Amorim. Deputado Alain Lopes. vice-coordenadora do núcleo de relações internacionais do Rio de Janeiro, Ana Paula Aguiar. Secretário-geral do núcleo de relações internacionais do Rio de Janeiro, doutor Pedro Leão Bispo. Obrigado. Já quero, de antemão, deixar um convite a todos os consuls aqui presentes, a outros que não puderam estar e justificaram a sua ausência, que esse núcleo se encontra à disposição para que venhamos ter membros parceiros. Como hoje é um dia de implementação do núcleo, nós teremos uma próxima reunião e se cada consul desejar que o seu país se torne membro parceiro desse núcleo, sempre será bem-vindo. então, eu externo aqui esse convite a todos que desejam se tornar membro parceiro do núcleo Nuri RJ. Passo a palavra para os membros já empossados para os seus cinco minutos de fala, deputado estadual Rodrigo Amorim. Bom dia, bom dia a todos, saudar aqui a vice-coordenadora em Poçada, deputado João Luiz, o nosso coordenador professor Pedro, meu irmão deputado Alan Lopes e a esse querido irmão que a política me deu também, deputado Daniel Librelon, um dos maiores expoentes dessa casa, um deputado jovem, arrojado, está sempre na vanguarda de todos os temas relevantes para a sociedade e, sobretudo, para o nosso Rio de Janeiro. Então, parabenizar a vossa excelência, deputado Daniel Abrão, e agradecer mais uma vez a confiança de me permitir participar de uma iniciativa sua. Já tem sido uma tradição, tudo aquilo que promovo através do meu mandato tem sempre a participação do deputado Daniel Librelon desde os primeiros momentos da legislatura anterior. O meu gabinete já faz no automático qualquer proposição que faça, qualquer frente parlamentar, qualquer comissão que integre, automaticamente já vai o nome do deputado Librelon, muitas vezes mesmo sem consultá-lo, porque todos já sabem da sinergia e a integração dos nossos mandatos com os mesmos valores, as mesmas ideias, então, muito me honra essa integração com as nossas equipes e os nossos mandatos, além da amizade pessoal, que tenho a honra de desfrutar de vossa excelência. Quero cumprimentar também todas as representações diplomáticas, consulares aqui presentes, muito nos honra, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Cumprimentar o professor desembargador Najib Slaib, é uma honra ter vossa excelência aqui, desembargador, professor, um dos ícones, um jurista de grande renome, um ícone no direito brasileiro, muito honra a presença de vossa excelência aqui, sua esposa, a todos os presentes. Quero dizer, meu irmão, de forma muito breve, que eu sei que a inveja não é um sentimento cristão, então vou chamar de admiração, mas já agradeci por me permitir fazer parte. A minha trajetória política iniciou justamente numa experiência que tive como secretário junto ao Mercosul, naquela oportunidade também tive uma experiência acadêmica de fazer uma pós-graduação no Uruguai e ali despertou ainda na iniciativa privada a ideia de interlocução com os demais países parceiros e amigos do Brasil. Muito se fala nesse momento da questão do globalismo, da questão ideológica que envolve, deputado, toda essa questão e de forma muito objetiva e tenho observado que é esse o tom que Vossa Excelência dá no Estado do Amazonas e é esse o tom que o deputado Daniel Librelon quer fazer no Rio. Deixar essas questões ideológicas apartadas e pensar de forma pragmática na valorização do patriotismo, na valorização da independência, da soberania dos países, da cultura de cada país, mas estimular cada vez mais a interlocução de preferência econômica, mesmo cultural e, sobretudo, acadêmica, de forma que o Brasil, representando a sua força, a sua pujança econômica, possa interagir com outras grandes nações e a gente tirar o melhor proveito para ambos os lados dessa relação. Então, fico muito satisfeito, sou um defensor das relações bilaterais entre os países, acho fundamental esse tipo de relação, aqueles países com os quais o Brasil já tem laços fraternos originais, precisa ser estimulado e que isso aconteça como uma forma de contribuição. Vossa Excelência, deputado, diz, é muito feliz quando fala dessa paradiplomacia e que nós, através dos nossos parlamentos, podemos fazer. Então, é esse o grande intuito, tenho certeza que nós teremos uma missão muito árdua, mas muito proveitosa pela frente. Me coloco à disposição e agradeço mais uma vez, deputado Librelon, pela oportunidade de participar. E gostei muito de assistir a um deputado amazonense, mas que, na verdade, tem um leve sotaque carioca que pude perceber. Então, bem-vindo de volta à sua casa, deputado João, muito nos honra a sua presença, tudo o que o senhor tem feito pelo estado do Amazonas e, além da interação internacional, nos possibilitar também essa interação mais profíca com o estado do Amazonas. Eu, hoje, faço parte, graças à representação da Unale, onde o deputado Librelon tem sido um grande expoente, uma grande liderança, da representação parlamentar junto ao Mercosul. Agora, no próximo dia 21, teremos um encontro na cidade de Buenos Aires e tenho convicção que já levo para esse encontro a instalação desse núcleo aqui e tenho certeza que haverá também interação e me coloco à disposição para fazer esse canal com os países aqui mais próximos da América do Sul. Obrigado, presidente Librelon, parabéns, muito obrigado a todos pelo convite, meu irmão, deputado Alan Lopes e conte comigo. Com a palavra, o deputado estadual Alan Lopes. Muito bom dia a todos. Inicialmente, quero saudar meu irmão, deputado Daniel Libreiron, coordenador dessa frente, desse núcleo, cumprimentando o deputado Daniel e o deputado Rodrigo Amorim, meu irmão, deputado João, quero cumprimentar o professor Pedro, a coordenadora, vice também, todas as autoridades diplomáticas aqui, o desembagador Najib, que muito nos honra aqui também, todos que nos assistem pela TV Alerje, e dizer que estou muito feliz, deputado, por ter sido escolhido por vossa excelência para participar dessa frente, um momento tão importante em que o mundo vive cada vez mais esse processo de globalização, que é um processo positivo, positivo, onde nós temos a integração das economias, transferência de tecnologias, de conhecimento, sem, contudo, deixar de preservar nossas culturas, sermos protecionistas na nossa cultura, nos nossos valores, que é algo muito diferente, como disse o deputado Rodrigo Amorim, do que a gente chama de globalização para globalismo, a globalização ela é benéfica, o globalismo é que é maléfico, que é quando nós vemos as interferências culturais de outros países interferindo no Brasil, questão que nós, que nos é muito cara e que todos sabem que nós defendemos muito. Então, quero dizer que essa frente, ela orgulha o Estado do Rio de Janeiro, o Parlamento Fluminense e também o Brasil, dizer que nós vamos tentar tirar os melhores proveitos para o nosso Estado e para o nosso país, assim também como os outros países terão a oportunidade de compor com esse parlamento. Dizer que estarei sempre à disposição e naquilo que for possível, estaremos aqui sempre de pé para trazer os melhores resultados para o Rio de Janeiro. Desejo sucesso à sua condução à frente desse núcleo e agradecendo mais uma vez a todos que aqui estão e os que não puderam também vir, dizer que vai ser um prazer compor essa frente. Muito obrigado a todos e desejo sucesso. Dando continuidade com a palavra a professora Ana Paula Guiar. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui. eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse núcleo. Ao deputado Daniel Librelon que me deu mais esse desafio. A todos os deputados presentes aqui no dispositivo. É uma honra estar com vocês aqui. Ao deputado João que trouxe essa ideia do núcleo. O deputado Daniel sabiamente viu a potência que isso tem para a nossa casa legislativa, para o nosso Estado. E também ao professor mestre Pedro Leão Bispo que é uma pessoa muito conhecida no meio acadêmico. É professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro porque a formação dele é engenharia econômica e administração industrial. Aí vão se perguntar assim, mas o que ele está fazendo aqui? ele é uma pessoa com conhecimento vasto na questão do crédito de carbono e essa é uma vertente que a gente vai trabalhar aqui no nosso núcleo. Então é por isso que ele está aqui compondo essa equipe tão multidisciplinar. Eu quero agradecer todos os consulados que estão aqui presentes, que estão os consuls, a vice-consul, a Dito Econômico da Itália. Então a gente está aqui com a Angola, com a Itália, com o México, com o Japão e com a Espanha. Eu me surpreendi com a forma como os consulados foram tão educados, solícitos, gentis, com o atendimento que teve quando a gente fez o contato e o convite. Então eu reitero aqui o convite do deputado para que vocês façam parte desse núcleo, porque a gente vai precisar muito do conhecimento e da ajuda de vocês. E quero agradecer ao ERG, que está aqui presente, na pessoa do professor Bruno e da professora Mônica, que também abriu as portas da universidade para que a gente pudesse adentrar. O governo do Estado, que está aqui sendo representado também. E o Tribunal de Justiça, sendo aqui representado, eu posso dizer meu amigo, desembargador Najib, que é uma pessoa que eu admiro demais, e se eu sei direito constitucional, foi graças às avaliações dificílimas dele. E também as meninas que estão aqui representando o SEJAE, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Muito obrigada. E, para terminar, que eu não vou me alongar, porque a minha cerimonialista predileta diz que eu só tenho cinco minutos, então, eu não posso demorar muito. Eu quero agradecer o chefe de gabinete do mandato Daniel Librelon, o Trindade. Por favor, uma salva de palmas para o Trindade. Trindade é o que traz alegria para o nosso gabinete, então, eu não poderia deixar de mencioná-lo aqui. E também quero agradecer a todos os meus colegas de trabalho dos 18 departamentos que o mandato Daniel Librelon tem. Isso mesmo, o Daniel Librelon tem 18 departamentos. a gente trabalha bastante, é um mandato comprometido, então, eu quero agradecer a todos os meus colegas dos 18 departamentos que, sem eles, a gente não conseguiria fazer um evento dia 8, 9, 10 e 13 de maio. Muito obrigada. Seguindo com a palavra, o professor Pedro Leão Bispo. Bom dia a todos. Reiterar aí o agradecimento pela presença das autoridades internacionais, mostrando e demonstrando também, já de início, muito do propósito do núcleo, que vai trazer realmente uma bilateralidade, uma trilateralidade, nós precisamos realmente juntar esforços, conhecimentos e, principalmente, disposição para resolver muitas das questões que estão envolvidas nas relações de humanização do mundo como um todo, em particular aqui do nosso Rio de Janeiro, por conta do núcleo que está residindo aqui. Agradecer ao deputado João pela explanação, por ter nos ensinado também que tem que tirar água de dentro da canoa, aprendizado rápido é necessário, ele tem razão. Agradecer as demais autoridades, o desembargador Nagy que está aqui é sempre uma alegria ser referenciado, o senhor realmente é objeto da nossa admiração por toda a sua trajetória, Anderson Freire também, que está aí dirigindo o núcleo, um núcleo acadêmico de muita relevância, e também falar um pouco disso, que essa instalação do núcleo seja realmente um marco na junção desses esforços, nos esforços acadêmicos que vão, com certeza, se transformar em ações práticas, em projetos que factibilizem efetivamente o resultado esperado da ação desse núcleo. É muito importante, e eu já deixei claro aqui para os senhores, até pela apresentação da coordenadora Ana Paula, eu venho da iniciativa privada, minha trajetória é executiva, o meu viés é efetivamente de estruturação de projetos e viabilização de ideias, de canalização de propósitos para que eles realmente se factibilizem. Essa é a minha proposta na participação no núcleo, junto aí com os deputados Rodrigo, Alan e o doutor Daniel, para que nós realmente possamos conduzir essa junção, respeitando também, como o deputado Alan muito falou, a nossa cultura, o nosso posicionamento, nós conhecemos as nossas terras, sofremos com as mazelas dos nossos irmãos, talvez como poucos países sofrem quando vê um irmão sofrer numa situação deficitária por qualquer motivo, como agora, por exemplo, estamos vivendo no Rio Grande do Sul pontualmente, mas que temos problemas estruturais que afligem o nosso país, a nossa população, que carecem de realmente providências, ações, e repito, projetos que se factibilizem, que realmente cheguem na ponta para que atendam a essas demandas e a essas necessidades. Então, o meu esforço vai ser no direcionamento, na condução, claro, atendendo as pautas que vão ser propostas pelo núcleo, mas podem contar com esse direcionamento de realmente tornar verdadeiros, factíveis todos esses pensamentos, ou seja, transformar os pensamentos em ações que realmente produzam os benefícios esperados desse núcleo que chega mais do que na hora certa para promover essa transição, essa troca de conhecimento e que muito, muito, muito vai nos ajudar nesse momento. Então, muito obrigado a todos e vamos em frente com o desafio. Convido para tomar posse os membros parceiros, deputado estadual João Luiz do Amazonas e o senhor Neibe Araújo. Aplausos. Obrigada. 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 Convido para uma breve fala os membros parceiros já empossados, senhor Neibe Araújo. Oi, oi. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o deputado Daniel Libreiron, coordenador do Nuri RJ, devidamente já constituído. Cumprimentar também o deputado estadual João Luiz, coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas. E em nome deles, para não ser demasiado... Cumprimentar todas as demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Bom, sendo objetivo, quero parabenizar o deputado Daniel por entender a importância de tirar a paradiplomacia da teoria, dos livros, dos artigos, das discussões de jornal, e praticá-la aqui no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É uma iniciativa inovadora. O deputado Daniel só pode ter certeza que as relações internacionais do estado do Rio de Janeiro nunca mais serão as mesmas depois da instalação deste núcleo hoje aqui. Então, o senhor efetivamente entra também para a história das relações internacionais do estado do Rio de Janeiro, porque é uma ferramenta muito importante, muito forte, e que, naturalmente, vai agregar parceiros, vai agregar todos que sabem e entendem a dimensão e a importância que é a instalação deste núcleo aqui da Assembleia Legislativa. Bom, dizer que é uma honra muito grande fazer parte também deste núcleo, representando ali o estado do Amazonas, como o deputado João Luiz já colocou, é um núcleo que do estado do Amazonas foi instalado em julho de 2023, e vejam quantos resultados nós já conseguimos alcançar em menos de um ano. significa dizer isto que, quando se tem um grupo forte, com muita vontade de fazer as coisas, naturalmente os resultados são fortes e tudo isso acaba sendo a concretização, o resultado desse trabalho que tem sido cada vez mais fortalecido. Em menos de um ano, trazer isso graças a essa paradiplomacia, na prática mesmo, ou seja, tentar desburocratizar ao máximo essas relações e formalizar e construir parcerias internacionais para que, no final, a população, a sociedade, seja efetivamente alcançada por esse trabalho de paradiplomacia, por esse trabalho entre os parlamentares do Amazonas, agora aqui do Rio de Janeiro, e todas as nossas redes de parceiros que entendem e abraçam essa causa conosco. No mais, muito obrigado a todos e parabéns. André Jornal. André Jornal. André Jornal. os deputados aqui presentes, o professor, e também saudar e agradecer a participação do desembargador Najib. Aqui, desembargador, nós temos um ótimo relacionamento também com o judiciário amazonense, e eu sei o quanto é importante a presença do senhor aqui neste momento, que venha brilhantar essa posse aqui e também está engrandecendo esse momento. Sabemos da importância que tem o judiciário, acompanha muito a Escola da Magistratura, lá no Amazonas, eu sei o quanto o núcleo tem a parceria com a Escola da Magistratura, e informa juízes, informa vários magistrados, capacita mais, e o núcleo também é bem próximo do judiciário. Então, a presença do senhor aqui, desembargador, nos alegra muito pela representatividade que o senhor tem à frente do judiciário carioca. Meus parabéns, eu queria uma salva de palmas aqui para o nobre desembargador Najib, que tanto representa o judiciário do nosso, do Rio de Janeiro. E a todos também, eu fico feliz, nós nos colocamos à disposição para possamos, juntos, dialogar, conversar. O que mais nós fazemos, deputado Daniel Libreirão, é dialogar, porque sabemos que com o diálogo a gente constrói muitas pontes. E essas pontes que a gente visa construir por meio desse núcleo, e essas pontes estão fazendo a população ser beneficiada de ambas as partes. De ambas as partes, essas pontes estão sendo construídas com vários países, com vários consulsos, com vários diplomatas, com vários embaixadores também, que nós temos dialogado, de vários países. E, graças a Deus, estamos construindo essas pontes saudáveis, deixando outros pensamentos de lado e visando sempre o melhor para a nossa população. Obrigado por estar aqui, fazer parte do núcleo, e nós, como o deputado Rodrigo disse, ele já identificou aqui a minha carioquês na minha fala, como nós estamos morando já há 14 anos no Amazonas, mas está misturado. Então, nós estamos lá, juntamente com o vereador João Carlos, que também é carioca, e está lá na Câmara Municipal de Manaus, e estamos lá, fomos adotados pelo Amazonas, estamos lá servindo ao povo amazonense, ao povo brasileiro. Muito obrigado. Gostaríamos de saber se algum dos consulsos presentes gostariam de falar, ou alguém que esteja presente no evento. Com isso, gostaria também de mencionar a presença da senhora Marileia de Paula, subsecretária de Estado de Prevenção à Dependência Química, o senhor Felipe Ramos, representando a Secretaria de Estado das Cidades, a senhora Luciara Amil, vereadora de Bom Jesus de Itabapuana, e a senhora Nicola Relael, assessora de Comunicação da Secretaria de Planejamento. Com isso, passo a palavra ao deputado Daniel Librelon para fazer o encerramento da solenidade. Antes de fazer o encerramento da nossa sessão, eu quero agradecer a todas as autoridades das nações que hoje se faz presente. Eu quero aqui nominar o nosso consul do México, o senhor Héctor, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. O nosso amigo, o senhor Peitrino, da Itália. A nossa vice-consul, a senhora Cana Cana. O nosso consul da Espanha, o senhor Agel. E o nosso amigo consul da Angola, o senhor Matheus de Sá. Eu faço aqui um agradecimento e me coloco à disposição de todos. E por aceitar o nosso convite em estar na implantação desse núcleo, estaremos visitando o Consulado dos Senhores, lembrando da grande importância que cada um dos senhores e senhoras tem para o nosso Estado. Essa representatividade dessas nações somou muito. Prova disso é hoje a implantação desse núcleo. Então, queremos que esse núcleo seja uma ponte e não um muro para que venhamos obter grande sucesso nesta parceria, não só das nações, mas também aqui do nosso Estado, do Rio de Janeiro. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. E está hoje cedendo um pouco do tempo corrido de cada um de vocês aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado. estendo também esse agradecimento na vida corrida que é do nosso desembargador Najib, como aqui já referendou todos os nossos amigos e colegas, na grande importância que o senhor desembargador tem para o Tribunal de Justiça, mas também para o nosso Estado. Essa grande importância e representatividade e a sua parceria, o carinho e o prestígio que a implantação desse núcleo recebe hoje a sua presença aqui nesta Casa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e se fazer presente também. Aos demais que nos assistem pela TV Alerje, aos demais que se encontram presentes aqui hoje, parceiros, pessoas interessadas nas questões acadêmicas que estaremos debruçando sobre temas nesse núcleo internacional. Pode ter certeza. Vai gerar grandes frutos, não só para esta Casa, mas para a população fluminense. Nada havendo mais a declarar nesta sessão, declaro a mesma encerrada. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.